Hoje vamos contar a verdadeira história da Mommy Long Legs Ah, e tudo isso começou quando trouxe uma amiga para conhecer a tão famosa fábrica de Pop Playtime Olha Batatinho, eu sei que essa fábrica aqui já tá abandonada já faz muito tempo Mas sei lá, eu sinto que eu ainda preciso dar um jeito de libertar a alma daquela menina lá, Letícia, sei lá Sei lá, não sei cara, alguma coisa Nitro! Você me transformou nisso Letícia, calma, calma Letícia Calma, que agora eu vou destruir a sua vida Calma, eu juro pra você que você queria aqui, eu posso explicar, eu fiz o meu possível pra tentar tirar isso de você Você arruinou a minha vida Ai, não, ai, desculpa, desculpa Volta aqui Ai meu Deus do céu, gente, eu preciso me esconder em algum lugar, cara, algum lugar preciso me esconder aqui Ela tá me seguindo Ela arruinou a minha vida, você achou que era alguma brincadeira fazer isso com a minha vida? Não, não, eu juro que não, eu fiz o meu melhor aqui pra tentar salvar a sua vida Eu não consegui, eu também não sabia Ai meu Deus do céu, gente, olha só o que acontece, né Ai meu Deus, basicamente Eu que acabei transformando ela desse jeito E eu posso explicar como aconteceu Me lembro como se fosse ontem, afinal de contas Há cinco anos atrás, nesta mesma fábrica Ah, então tá bom, então tá bom Olha, você, eu vou falar o número muito rápido e você vai atirar, beleza? Vai, Lê Vai, Lê, você consegue, eu confio em você Vai lá Deixa eu pensar, deixa eu pensar Seis, três, seis Vai lá, Lê, vai, Lê, você consegue Vai lá Seis Ô, Loco, isso Seis O jogo realmente tá funcionando Isso Eu tô indo pegar Ele vai te pegar Pronto, pronto Conseguiu, tá vendo? Você sabe muito bom isso Tá bom, deixa eu ver, deixa eu ver Eu quero agora um sete, cinco, cinco Vai lá, você consegue, Lê Boa Isso Arrebatatinho, eu mesmo que tá funcionando Do jogo, acabou de fazer isso Arrebatatinho Isso 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 Vai, vai, vai Calma aí, ô Bunzo Calma aí, pronto, conseguiu, já foi É muito desesperado Agora vamos pro último, hein Nossa, é muito desesperado Parabéns Estranho, esse Bunzo parece que vai fazer alguma coisa Esse Bunzo tá meio esquisito, né, ô Batatinho Eu quero um zero oito Vai lá É que assim Zero Estranho, Batatinho O doutor, ele chamou Pediu pra chamar pessoas aqui na fábrica Pra testar os brinquedos aqui da fábrica Mas tá Meu Deus do céu, esse bicho tá muito acessível Ela não é muito inteligente, sabia? Obrigada Ah, é? O que acontece agora? Eu ganhei aqui Agora eu encaminho vocês pro doutor Ah, deixa eu Que doutor? Eu vou chamar ele Eu vou chamar ele Ah, é meu amigo doutor, pera só Calma aí, olha aí então Olha só É que esse daí é o meu amigo doutor aqui, né No caso, ele é o chefe aqui da fábrica Que a gente fabrica brinquedos aqui Uau E você meio que tá ajudando a gente A ver se os brinquedos são aptos, né Pras crianças brincarem aqui, entendeu? Ah, esse brinquedo aqui eu já gostei Mas ele dá muito medo Porque ele vem com tudo, né gente? É engraçado que ele não era pra poder sair daqui Eu não sei como que ele saiu desse lugar aqui Isso não era a programação dele Olá Olá Luan, aqui ó Oi, tudo bem? Aqui ó, esse aqui ó Prazer, Letícia É, então, é minha amiga que eu trouxe Ah, entendi Então, me acompanha por favor, vai, vai, vai Ah, claro, claro, claro Aqui ó Como se você fez um bom trabalho Bem inteligente, né? Sim, eu trouxe ela aqui ó Ela é muito esperta aqui Ela sabe fazer muitas coisas aqui E fora que ela sim Ela é muito esperta, sabe? Então, não tem o que falar Sabe? Não, claro Tá, tá aí Tá perfeito, tá perfeito Tá bom Pode ir Pode ir só Dar um passeio por aí, vai Então, quais são os outros brinquedos? É, então Queria ver mais? Olha, Letícia Tem alguns outros brinquedos aqui O que ele tá fazendo? Ele tá com um quadro ali? O que ele tá? Oxi O que ele tá? O que foi? Nada, não O que foi? É, então Olha ele andando Pode ir andando, vai Então, né, olha só Aquele ali, no caso É um amigo meu, doutor Que ele é muito esperto Ele é o cara mais inteligente que eu conheço Ele faz muitas coisas aqui Inclusive, ele que inventou os brinquedos Entendeu? Pelo menos ele não consegue A gente não consegue jogar com um ano E, além do mais, né O que acontece? Ele também criou um outro brinquedo também Que é o PJ Pugapillar Que é uma... Basicamente é um cachorro sem topéia, sacou? É O que ele tá fazendo lá até agora? Eu não tô entendendo Cachorro sem topéia Olha lá Você tá trabalhando até agora, Luan? O que foi? O que foi? O que você tá fazendo aí? Não, eu só tô anotando umas coisas Inclusive, porque ela não vai brincar com o... Com o Bunzobone Ela já fez isso, né? Tô ficando maluco Com o PJ Isso É, o PJ é bacana aqui É verdade E falando nisso Eu até esqueci de falar aqui Mas sabia que o sonho aqui, ó Da Lê aqui É ter filhos? Sabia disso? Ah... Que interessante Muito, muito Eu até queria dizer Porque você... Como assim, gente? Interessante Sabe por quê? É que eu lembrei de uma coisa aqui É que ele disse que queria fazer uns filhos É que ele disse que você é pai também, né, Nito? Não, não Não é isso Para de falar isso, Luan Meu Deus do céu Como assim, né? Você falou que... Podem brincar com o PJ Não é isso Eu vou fazer algumas anotações Vai, vai Podem lá Certo, certo É porque... É que eu falei, né? Porque o PJ Pugapiller No caso, ele disse que queria fazer alguns filhos pra ele Sei lá, deixar ele com uns filhoszinhos aqui E um brinquedo que chama Hug Mas eu não vou ter um filho Não É claro que não Eu tô só falando porque eu lembrei na hora ali Que o... É que tem... Sabe um Hug? É um brinquedo famoso da fábrica aqui Então É... É esse aqui, ó Ah, esse daqui, né? Esse aí mesmo, aí, ó Ah, tá No caso, ele falou que queria criar uns filhos pra ele Sei lá, uma espécie disso E aí eu lembrei disso Inclusive, eu só queria falar que é o seu sonho Porque ele pediu também alguma coisa pra falar sobre os sonhos Mas o meu sonho É ter um filhinho E não um brinquedo É claro, irmão O que que tem a ver? Se tem nada a ver, não? Ah, ah, ah O PJ ali, ó Olha só Calma, deixa eu falar com você Primeiramente aqui, ó Esse daí É o cachorro mais simpático Que você vai conhecer na sua vida Vai lá, vai lá Opa, PJ, como é que você tá? Tá bom, irmão? Por que ela tá com o arco da mão? Tá com o quê? Ah, é Eu tô com nada, não Tava brincando lá com o Zobani Ah, tá bem Perfeito, então tá perfeito Então, vocês vieram aqui pra brincar comigo? Exato Ela veio, na verdade Ai, que bonitinho Sim, ele é bem bonitinho Tá bom Então, vamos começar a brincadeira Tá legal É, explica pra ela Como é que é a brincadeira Primeiro, ô PJ Lembra dessa parte Olha, qual que é o seu nome, garota? Letícia Tá bom, Letícia Olha, como é que você vai olhar o jogo? Enquanto eu contar até cinco Você pode se mover Se eu parar de contar Você vai ficar parada Tá bom Entendeu? É bem simples Tá vendo? Isso Eu te pego Essa parte do pego Não era pra falar Como assim? Eu falei pra você O que era pra você falar Era se você Se a pessoa se mexer Ela perdeu o jogo Só isso E acabou Se você se mexer Você perdeu o jogo É, entendeu? É isso Não acontece nada Só não pega nada O que você tá falando, PJ? Para, conversa Anda Vai lá Três Quatro Cinco Para, para Ó Eu vou jogar com você Isso aqui, tá bom? Tá bom, vai Cuidado Vamos lá Corre, corre, Letícia Corre Vem comigo Não se preocupa não Ele é o amor de pessoa Cuidado Fica parada Ah, despejou, jovem Despejou Não, eu só mexi o meu peso Só, desculpa O PJ Despejou Vem cá, Letícia Vem cá Sai da terra Oh, meu Deus Cinco Ah, o Letícia Perdeu o jogo Eu tô parado Eu tô parado Como assim? Perdeu o jogo Você vai parar Ai, não Não O que é isso? PJ, PJ Para com isso, PJ PJ Eu vou contar pro doutor Você para com isso Ah, isso mesmo Tá legal Vai, Letícia Pula Você consegue Vai Isso Cinco Tá bom Eu acho que agora a gente pode parar de jogar, né? Você não precisa chegar no final Você acha que ela conseguiu passar do teste já? Claro, claro Pode se mexer? Pode, pode se mexer Porque afinal de contas, né PJ? A gente não conseguiu construir o final até agora Na verdade o doutor pediu pra deixar desse jeito Eu não sei porquê O doutor é meio maluco Não fala isso não Não fala isso não Ele é normal Eita Você tá bem, PJ? Calma aí Você tá meio esquisito Eu tô normal Caraca Volta pro começo Eu nunca tinha visto o que é o turre pintor da fábrica Se apertar aqui o que acontece? Vai desligar a energia da fábrica, né? Não faz isso não, tá doido? Ai, meu Deus Olha Que isso? Eu trago você aqui pra você fazer esse mico aqui? Pelo amor de Deus Calma aí Não confessa não Vamos embora Pode voltar, gente Pode voltar Eu vou caminhar você pro doutor de novo É só encontrar ele lá Certo Vou levar ele aqui Olha, Letícia Eu acho que você conseguiu Você finalmente conseguiu passar dos testes E agora eu acho que você vai poder ganhar o brinde Que brinde? Ah, eu esqueci de falar pra você Você ganhou um brinde aqui se você conseguir passar dos testes Cadê você, Letícia? Eu acho que você caiu Eu não consigo sair daqui Cadê? Meu Deus do céu Cadê você? Ai, meu Deus do céu Eu acho que... Doutor, cadê o doutor? Se o doutor vier aqui, ele consegue ajudar a gente aqui Calma aí Você caiu Você caiu nessa parte Calma aí que eu fiquei presa Doutor! Pera aí, deixa eu ajudar você aqui O que aconteceu? Ela tá presa aqui Aê, é isso aí mesmo Conseguiu Tamo indo até aí, doutor Ela passou do teste Ela passou? Passou de todos os testes Ela acabou de cair no buraco? É, caiu agora, mas é outra coisa Vem pra cá, pula aqui, ó Vem pra cá, você consegue Oh, meu Deus do céu Vem pra cá, doutor Ajuda ela aqui É que esse buraco é bem apertado Eu ajudo, vamos embora Ai, meu Deus do céu Doutor, doutor, calma aí Você tá pegando muito Calma aí, pelo amor de Deus Calma aí, doutor Não, não, não Calma aí, Lê É só... Ele tava te ajudando, Lê Que ele é meio bruto Ah, obrigada Ele é assim, entendeu? Entendeu? É, pois é Mas olha, gente Qual é o próximo jogo? Não tem próximo jogo, não A gente vai pro laboratório agora Uma coisa muito especial Você vai ganhar o seu prêmio lá O laboratório? Uau A gente fica Professor Lua, peraí Você sempre disse que... Calma a boca, Lê Vamos embora Nossa, ele tá grosso Eu não sei porquê Professor Lua, você sempre falou Que não poderia entrar nesse lugar Que é proibido Meu Deus, meu Deus Me sobe que eu vou sozinha Eu vou sozinha Não preciso sozinha não Eu te acompanho Doutor, acho que tudo bem Pode me deixar no chão Eu vou sozinha Tá tudo tranquilo Não precisa O que você tá fazendo, doutor? Caramba Eu vou sozinha Abre a porta, por favor Tá legal Tá, toma aqui Caraca Assim que é o lugar Eu nem sabia que era desse jeito É claro Esse é o meu laboratório Deixa eu trancar aqui Beleza Trancado Agora, Nitro Trancado Não tem trancado Vem aqui, por favor Confia, eu acho que deve ser o prêmio aqui O que que tem? Nitro, vem aqui, por favor Mas eu não posso ver o prêmio também? O que que é isso aqui? Entra Logo Ai, mas como assim Tá bom, garota Meu Deus, não, não Você é bem inteligente De verdade Acredite em mim E agora você Errar O que tá acontecendo? Pessoa perfeita pra virar Amor me long legs Sai, sai O que que tá falando? Meu Deus O que que você tá falando? O que que você tá falando? Pera um segundo Não, eu não quero virar Amor me long legs Não, não, não Calma, calma aí Não, não, não Pelo amor de Deus Inclusive Não, fica ali, por favor Esse vidro aqui Ele é muito Ele é muito Ai, caraca Meu Deus Deixa eu pegar essa porta aqui Ele é muito resistente Esse vidro Agora ela tá deslancada Beleza Ele me prendeu Não Agora eu vou embora, viu Na verdade eu não vou embora Só vou pegar uma coisa que faltou Beleza, Nitro? Ele é meu Que beleza, o que? Me tira daqui agora Ela é minha amiga Não faz isso com ela O que você tá fazendo? Me tira daqui Boa sorte Boa sorte Boa sorte Meu Deus, Letícia Eu não sabia disso, Letícia O que passa agora? Eu não sei O que tá acontecendo aqui Eu não faço a mínima ideia Eu nunca soube que ele era tão maluco assim Ele pegou você Colocou nessa jaula aí Falou que vai te transformar na Momi Pera aí Eu tenho que voltar pra casa Pera, Momi? Calma aí Se eu não me engano O Momi era um projeto que ele construiu Eu tava falando desse projeto Que parece que é uma mãe dos brinquedos Pera aí Era por isso aquela história lá da mãe Calma aí Pera um segundo, Letícia Eu vou dar um jeito nisso aqui Calma Deixa eu ver Eu vou pensar em alguma coisa Calma, olha só Isso aqui é uma máquina, né? Aquilo é uma máquina E essa máquina Ela precisa de muita energia Pra poder funcionar Então se ela não tiver energia elétrica Provavelmente Aquele botão Sim Nossa, deveria ter apertado Calma Mas mesmo assim ele teria ligado Lembra que ele tem vários servos aqui na fábrica Inclusive Eu era um deles Eu não sabia que ele era mal, inclusive Tá legal Calma Eu tenho que pensar de alguma maneira Calma Se eu não me engano Aqui Pera, esse lugar É um lugar de testes Com certeza precisa ter um lugar pra limpar aqui Algum lugar pra poder tirar a sujeira Então Deixa eu ver se tem alguma sujeira por aqui Algum tipo de ralo Qualquer cor Tem uma porta aqui Tem? Tem? Letícia Me solta Eu vou fazer o possível Não se preocupa Pera aí Eu vou tirar você daí Não se preocupa Vamos lá Ai Legal, gente Vamos lá Eu preciso salvar a Letícia Ai Caraca Beleza Tá Eu só preciso Encontrar aqui Aquele interruptor Perfeito O interruptor tá lá no final É só eu chegar até lá Não se preocupa, Letícia Fica aí Ai, beleza Tá legal Eu vou pegar e desligar aquele interruptor Agora E libertar a Letícia de lá E tirar daquele lugar Maligno Nitro, Nitro, Nitro Eu sinto muito Mas eu não posso te deixar fazer isso PJ, mas calma aí A gente é amigo, PJ Lembra disso, cara? Nitro Você é muito, meu amigo Mas eu não posso deixar você fazer isso, Nitro Vai embora Ai, PJ Você quase me matou, PJ Mas você se machuque Ai, mas PJ Calma aí A gente pode resolver Eu mandei você ir embora Mas PJ Olha só Tem uma garota ali Lembra aquela garota que você brincou agora há pouco? É o doutor que quer transformar ela em um brinquedo Que nem vocês O quê? Fazia tudo parte do plano Calma Você sabia de tudo isso? Lógico que eu sabia E não me falou O quê? Você não sabia? Eu não sabia Claro que não Eu nunca ia deixar algo disso acontecer Se eu soubesse disso É Aí Eu vou pegar Nem que Nem que Eu vou pegar Nem que Não, não vai, Nitro Não vai Porque as mãos são muito grandes Ai Joga Ai Ele me jogou Ai, gente Ai Eu não tô Eu já peguei a última coisa Me solta, me solta Me solta, me solta Você Já era Não Um, dois, três e Há 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 Há